Escuta aqui! Escuta aqui! Se você tá com umidade na parede, tá com fissura, vazamento, quer impermeabilizar, vou te apresentar um produto top. Minha esposa fez esse vídeo ontem, que vídeo maravilhoso. E agora eu quero te falar. E pra você acreditar mais no meu vídeo, tô aqui com os livros que eu mais gosto, que é a Gestão Profissional na Prática, do nosso amigo Filipe Colombo. E na página aqui, importantíssimo pra você, ó. Estabeleça objetivos claros e trabalhe com grande intensidade, tenha atitude. Aqui, eu vou colocar aqui e vou colocar... Ah, meu pai, será que vai dar certo? Eu vou colocar a vasilha em cima do livro. Não aconteça nada, não vira. Vou te mostrar no decorrer do vídeo, esse vídeo é sem corte. Pra quem não me conhece, sou o Flávio do canal O Que Se Faz Aqui Não Paga. A vasilha tá cheia de água, gente, eu vou te mostrar de pertinho. E eu quero te falar o seguinte, nós temos um produto muito top pra você que tá com problema de umidade na sua loja, de vazamento, de fissura. É uma diferença, né, da tinta emborrachada, que a tinta emborrachada é micro fissura, entre outras coisas. Esse produto é muito top. Eu tô com uma caixa de papelão que a gente vai fazer também. Mas como minha esposa fez nesse vídeo ontem, e ela teve uma sacada muito boa, porque isso aqui, pra quem não sabe, é um escorredor de macarrão. Flávio, você tá me dizendo que essa vasilha tá cheia de água e foi protegida com a manta líquida emborrachada nas juntinas, e você ainda coloca em cima do livro que você ama? Sim! E agora é importante que você saiba o seguinte, existe o manual limpeza do produto, da sua superfície, tá? Agora tem um diferencial que eu vou compartilhar. Lembra que eu te falei? Microfissura, ou seja, se sua loja estiver com fissura, esse produto vai te ajudar e vai cobrir. Vai criar uma película emborrachada de proteção, impermeabilizando sua loja. Então isso aqui é muito top, além também de combater umidade relativa à batida de chuva. É bastante coisa legal, né? E esse produto também pode ser usado em outras bases sem selagem. O que você precisa saber? Diferente da tinta emborrachada, esse produto você pode andar por cima. Olha que legal, você pode. Claro que não é um tráfico de você colocar um churrasco, um pagodinho, um funk, não. É aquela laje que você vai lá e faz na sua casa, estende uma roupazinha lá em cima, até faz alguma coisa lá em cima, não tem problema, tá? O produto é muito top, já tem esse produto em todo o Brasil. Estou fazendo um vídeo sem corte e a gente está fazendo esse teste aqui. Por quê? Porque a gente quer ver se vai passar. Já vai para 48 horas. Claro que o produto tem uma tecnologia incrível, a Anjotidas está mais de 35 horas no mercado. Eu tenho certeza que esse produto não vai falhar. Mas o que eu quero te dizer, isso aqui é uma oportunidade de você ter algo na sua casa para te ajudar. Você que está sofrendo com laje, aí faz nata de cimento com o produto, vai dar errado, aí gasta com madeiramento, né? Gasta muito dinheiro com madeiramento, coloca um telhado, né? Com o tempo vai pesar a tua casa se não tiver estrutura e por aí vai. Olha que legal. Vou tirar aqui devagarzinho, sem corte. Vou colocar aqui, ó. Calma que eu vou colocar aqui. Opa, não vai. Olha aqui o livro, ó. Esse livro, gente, é o manual da vida também, tá? Principalmente você que quer se tornar um empresário, um empreendedor, gestão profissional na prática do nosso município colomba. Agora uma coisa que eu vou te mostrar aqui, ninguém te mostrou. Olha aqui, ó. Eu estou com uma vasilha, ó. Vou flexionar ela, ó. Vou apertar, ó. Está vendo isso aqui? A tinta, a manta, ela é emborrachada. Ela tem, ó, flexibilidade. Ou seja, qualquer tipo de hidratação na sua laje, olha, o produto vai resistir. E aqui dentro, para que você veja que é água, não estou mentindo, ó. Minha esposa até pigmentou. Para quê? Para que você veja que tem um azulzinho aqui de água. Ou seja, manta líquida emborrachada, as juntinhas saindo na frente, trazendo para você um produto de qualidade. E meu livro está em perfeito estado. Um abraço, gente. Vamos para cima.